Grapiuna, que é o último colocado. E olha o Itabuna empatando, fazendo resultado muito bom pra ele. Cruzamento com desvio, toque no braço e o árbitro tá dando pênalti! É pênalti pro Juazeiro! Cartão amarelo pro Ceará. O árbitro viu um toque no braço, a gente vai ver no replay já já. Olha aí. Bola bateu no braço do camisa 5 do Ceará. Agora essa imagem vai ficar melhor. É, ele tentou tirar com o pé ali, bateu no braço, que ficou um pouquinho... Ele tentou esconder o braço atrás do corpo, né? Mas o cotovelo ficou pra fora. Impediu a passagem da bola pênalti marcado. Tá aí o Presida. O Presidente tá ali na expectativa. Viu o seu time perdendo por 2x0. E agora tem um pênalti pra ser cobrado a seu favor. Vem Candinho pra cobrança. Responsabilidade nos pés do camisa 11. É o André Rodrigues, na verdade. Vem André, a batida! GOOOOOOOL! Do Juazeiro! Deu o André Rodrigues! Camisa 11! Faz homenagem à esposa que tá grávida. Agradece aos céus. O Juazeiro diminui. O Juazeiro tá no jogo! Dois pro Galícia. Um pro Juazeiro. Importante que esse pênalti convertido venha logo agora, Rainan. Porque ainda mantém os ânimos favoráveis pra que o Juazeiro consiga se reorganizar e entrar no jogo. Porque se fica muito tempo com o Galícia vencendo por 2x0, isso pode começar a minar o psicológico da equipe. Então é importante que essa resposta venha cedo e que o Juazeiro consiga.